Passar pra vocês que o Flamengo, com essa vitória, atinge aí alguns números interessantes pra gente passar, o próprio Rodolfo Rodrigues, jornalista, trouxe e tal, mas eu queria só começar falando aqui sobre um assunto que o Juca Kifuri trouxe, e é raro eu concordar com o Juca Kifuri, né, corintiano, fanático, e tá sempre pegando no pé do Flamengo, mas ele dessa vez ele falou, o Flamengo acende a luz alta, o rubro negro reage no brasileiro e pede passagem aos que estão à sua frente, por enquanto o Flamengo pede passagem aos cinco times que lhe estão à frente, tá, pelo andar da carruagem daqui a pouco dará o pisca e forçará a ultrapassagem, né, e então ele já falando que o Flamengo tá jogando um futebol melhor e mostrando já uma qualidade, né, superior aos que estão na frente e que em breve, pode tá secando a gente também já, né, mas eles já começam a ficar atentos aí, né, pro que tá acontecendo. Inclusive também o Renato Maurício Prado falou que o Flamengo do Dorival é Pedro e mais dez, eu discordo do Renato, pra mim é Pedro, Arrascaeta e mais nove, né, então o Flamengo do Dorival aí, cara, com esses números é impressionante, né, o que tá conseguindo fazer com o Pedro, com tudo mais, e a gente fica muito feliz. A torcida do Flamengo começou uma campanha no Twitter, inclusive, pra que o Pedro seja o jogador, o atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo. Seria a única chance de eu realmente acompanhar a Copa do Mundo, acompanhar os Jogos do Brasil e torcer pelo Brasil. Seria o Pedro na Copa do Mundo e a torcida do Flamengo, o nove do Hexa, né, a torcida do Flamengo fazendo a campanha pra ele ser o nove do Hexa do Brasil na Copa do Mundo. Tem total apoio, cara, o Pedro tá merecendo, né, o Pedro tá arrebentando e a gente sabe que já é realidade e que já merece, então, essa chance na seleção brasileira, né, cara. Acho que ele era pra ter ido pra Olimpíada, acabou que não foi, depois acabou que tava na reserva com o Paulo Souza, desmotivado, chateado, mas deu a volta por cima e tá arrebentando. Ele que fez dois gols agora, fez dois gols contra o Juventude, tem nove gols desde que ele voltou, desde que o Dorival chegou ao Flamengo. E eu queria até começar aqui o nosso vídeo falando sobre a declaração do Pedro, né, que eu achei, assim, emblemática ontem, ele falando com o pessoal da Globo. Ele falou o seguinte, ó. Eu esperei bastante pra ter essa sequência que estou tendo com o Dorival. Agradeço a Deus, mas é fruto de muito trabalho. Não desisti quando vivi um momento difícil, mas superei. Estou muito mais forte mentalmente pra viver esse momento. Espero evoluir mais e, se Deus quiser, pintar uma convocação. Agradeço o carinho dos torcedores, não só do Flamengo. Eu recebo mensagem de torcedores de muitos times na rede social. Falam pra eu ir pra seleção. É fruto de trabalho. Se eu estiver bem no Flamengo, espero abrir essa porta da seleção. Então, ele mesmo dizendo, né, que os torcedores de outros clubes estão torcendo pra ele ir pra Copa porque sabem da qualidade dele. O próprio Palmeiras, né, os torcedores do Palmeiras queriam muito, né, o Pedro por lá, a campanha e a Leila tentando, oferecendo dois jogadores, mas uma nota preta pelo Pedro. O Flamengo não vendeu. E o Pedro fala também sobre o Dorival Júnior, que é quem tem dado essa chance pra ele, tem colocado ele pra jogar e é um dos maiores responsáveis por Pedro estar vivendo essa... Óbvio que o Pedro tem a maior parcela, mas o Dorival dá a oportunidade. Dorival tem feito um grande trabalho com a gente no dia a dia. Todos estão correndo e batalhando. Assim, a qualidade faz a diferença, né? Então, ele mostrando aí o quanto o Dorival é querido dentro do grupo.